Beleza pessoal, com televisão aí de 55 polegadas da Toshiba, 55C350KB é o modelo, chegou aqui agora aqui então nós estamos fazendo os primeiros testes aí ainda né, vejo que a luz de stand-by tá oscilando entre verde e vermelho, isso é um defeito novo pra mim, nunca peguei, então vou verificar aí o que pode ser, erguendo ela aqui também a tela está toda apagada né, embora o cliente disse que ela estava dando uma piscada ali no logo e apagando, mas aqui ela está apenas para baixar ele, e acompanha aí conosco aí com o resultado aqui que vai dar essa televisão aqui se vai dar bom o concerto ou não, beleza? Enquanto isso deixa o like, compartilha e se inscreva no canal que nós agradecemos muito. Então pessoal, dando uma olhada aí em vários tópicos aí na internet, vi vários textos aí dizendo que esse defeito é na barra de LED, então pra adiantar o serviço foi dar uma pesquisada né, e aí eu fiquei até meio duvidoso né, nessa parte aí se podia realmente ser LEDs, e é o LED, aí pra não abrir essa tela aqui sem precisão, o que que eu fiz? Eu cortei aqui os dois, os dois fiozinhos que vem no conector aqui dos LEDs tá, e eu tenho aqui essa barra de LED, são os LEDs que eu tirei de um televisor, eu troquei né, de um televisor da LG, é até bom dar essa dica pra vocês aí, no caso vocês também tiver dúvida como eu aqui, se é os LEDs ou não né, então é, eu tirei de uma LG modelo 43LH 5700, que ela costuma muito ficar com a tela azul, então eu tenho bastante LEDs aqui dela, que não estão queimados, mas estão azul, e dá pra fazer o teste aqui pra ver se realmente é LED, tá, o terminal é invertido ó, eu inverti aqui ó, se for ver aqui da barrinha, aqui são três barras tá, tá três barrinhas aqui ó, estão tudo ligadinha certinho, é que eu guardo essas barras aqui pra fazer alguma luminária aí, alguma decoração né, um LED azul bonito né, não tá queimado, e aqui serviu pra fazer o teste nessa televisão da Toshiba, se realmente a LED que está queimada, então, aí quando eu liguei aqui em uma posição vermelho com vermelho, ele não acendeu, aí eu inverti, aí de boa, acendeu, e eu vou ligar aqui na tomada pra vocês verem, que realmente é os LEDs né, na internet aí tá cheio de dicas aí já dessa televisão, que é o LED, mas eu quis, eu quis ver realmente aqui com meus próprios olhos né, então tá vendo pessoal ó, acendeu a barra de LED tá, tá, tá lá, todos os LEDs acesos, então dá pra vocês testarem aí com essa, com esse barramento da LG 43LH5700, tem outros modelos que dá pra testar também, mas eu tinha esse então, tá aqui ó, então agora eu posso tirar essa tela sem nenhuma dúvida né, que é os LEDs, e nota que aqui agora parou de ficar piscando, alternando ali as luzes né, entre vermelho e verde, e é isso aí pessoal, agora eu vou desmontar a tela aí, vamos ver como que são esses LEDs, quantos queimaram, e fazer esse conserto, beleza? Enquanto isso, não esqueça de deixar o like, compartilhar e se inscrever no nosso canal. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho